Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão, sempre trazendo as notícias do Clube do Remo. Pra você, meu amigo, e pra você, minha querida torcedora azulina. Pessoal, no primeiro comentário fixado vai estar o quê, papai? O quê? O link da NBET91. Clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100%. Eu falei 100% em cima do seu primeiro depósito, beleza? Então aproveite essa super promoção, é só você clicar no link aí, se cadastrar e bora ganhar dinheiro fazendo as suas apostas pela NBET91, papai. Tá rolando vários jogos aí, tá rolando Olimpíadas, tudo tem lá na NBET91. Tem o joguinho do tigre, meu patrão, que tem muita gente ganhando dinheiro. Então vamos que vamos, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou. Se inscreve no canal aí, meu patrão, deixe o seu like, que é muito importante, deixe o seu comentário. A gente sempre responde os comentários da galera aí, sempre deixando aquele coraçãozinho, né? Aquele joinha e a gente sempre responde o seu comentário. Se você quiser compartilhar nossos vídeos, fique à vontade e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Se você aí, meu patrão, azulino, quer participar, você também, azulinda, quer participar do nosso grupo de WhatsApp, mande um zap para o 98107-3767, que eu vou estar te adicionando. Você não paga nada, é de grátis, né? Eu te adiciono no grupo de WhatsApp Fala do Leão, 98107-3767. Para a gente estar trocando informações, né? Lá todo o tempo tem aquela resenha, discussão, né? Como todo torcedor faz aí nas arquibancadas, a gente também faz lá no nosso grupo de WhatsApp, beleza? 98107-3767. Inclusive, um grande abraço para o nosso amigo Bruno Silva, né? Que falou, Renato, tu mandou um abraço para todo mundo e não mandou para mim. Então tá aí, meu amigo. Bruno Silva, um grande abraço aí. Tamo junto, meu patrão, é nóis. Então vamos lá com as notícias do Leão de Antônio Baena. Galera, por isso que é importante você ver o vídeo todo, né? Porque as pessoas vão picotando o vídeo e não entendem. Ou então, às vezes, não vê as informações por completo e às vezes fico falando besteira aqui nos comentários. A gente falou sobre o tal julgamento aí da confusão do jogo Remi-São Bernardo, onde o torcedor jogou banco ali no gramado, jogou sandália. E eu avisei aqui que tinha conversado com o nosso parceiro lá do grupo, Diego, né? Que inclusive é advogado. A gente informou antes para vocês, né, pessoal? Que o Clube do Remo poderia, no máximo, ser multado em dinheiro. E foi isso que aconteceu. O Clube do Remo foi multado em 11 mil reais. E eu falei aqui, né? Se fosse para ser punido com perda de mando de jogo, de campo, no caso, ia ser só para o ano que vem. Então, o Remo foi multado com 11 mil reais pelo STJD. E eu tinha falado isso aqui. É por isso que é muito bom a gente se cercar de pessoas inteligentes, pessoas bem informadas aí, como o nosso amigo Diego, que me ajudou aí nessa notícia sobre esse tal julgamento. E a gente já tinha adiantado para vocês. Então, o Remo foi apenas multado por 11 mil reais. Tá, galera? E eu estava num grupo aí, né, onde o torcedor falou assim, esses vândalos, né, esses caras aí não são nem torcedor, só dão prejuízo para a torcida. Até concordo, né, pessoal? Não é certo fazer isso, né, quebrar o patrimônio do Clube do Remo, jogar banco dentro do gramado, né? Tá errado. Com certeza tá errado. Entendeu? Mas eu falo uma coisa. Isso é prejuízo, sim. Mas perto do que essas diretorias já deram de prejuízo para o Clube do Remo, entendeu? 11 mil é fichinha. Fichinha. Entendeu? Mais uma vez. O cara que pega um banco e joga no gramado, é errado, é. Tá, pessoal? Mas é prejuízo também, é. Mais perto do prejuízo, né, que essa turma aí de abutre, né, traz para o Clube do Remo, 11 mil reais, não é nada, essa que é a verdade, né? E falando sobre esses bancos aí, né, foi mais um ato de enganação, né, um ato de enganação, porque eu me lembro, né, que eles estavam cobrando um valor sobre esses bancos lá, eles não dão, né, uma limpeza naqueles bancos, eles não estão nem aí. Eles quiseram saber de pegar o dinheiro da torcida, nem me lembro quanto foi um banco desse. Hoje em dia, tá lá, jogado as traças. Isso foi só mais uma forma de enrolar, enrolar, essa que é a verdade, a torcida do Clube do Remo. Porque se eu tivesse comprado um banco daquele lá, meu irmão, e eu chegasse no bairro e não tivesse quebrado, eu ia fazer maior onda. Cadê meu banco daqui, porra? Eu paguei, eu quero meu banco limpo, eu cadê meu banco daqui? Se tivesse quebrado, eu ia fazer maior onda. Porque se eu paguei por aquele banco lá, meu irmão, eles vão ter que cuidar, entendeu? Eles vão ter que cuidar do banco porque eu paguei, né, porque na hora de pagar eles são bonzinhos, né, mas pra cuidar de uma coisa que a torcida comprou, eu aposto se eles pelo menos passam um pano ali antes de começar o jogo. Eu aposto, meu irmão, entendeu? Então foi mais um ato de enrolar a torcida como eles sempre fazem. Essa é que é a verdade, irmão, eu falo é mesmo, não tô nem aí. Tá, pessoal? Bora falar sobre o time do Clube do Remo agora, né, que possivelmente vai jogar, o time titular que possivelmente vai jogar contra o time da Aparecidense. Tá, pessoal? Vamos ver. Como eu já falei, eu perdi a confiança nesse técnico, né, durante a semana são várias especulações, aí chega na hora do jogo, ele põe os mesmos jogadores. Mas, Ítalo, Cachoeira, né, mas creio que ele tá sob pressão, né, agora ele deve mudar. Então o time que tá treinando de titular, tá, pessoal, que tá treinando, que treinou hoje, né, no Bainão, foi o Marcelo Rangel, Diogo Batista, Lídia, Rafael Cabral e Bispo. Uma coisa que eu não entendo, o que esse Rafael Cabral tá fazendo pra ele ser titular? Cadê o João Nilson? O João Nilson ainda tá no time? O João Nilson ainda tá no clube? Ele tá abatido? Não é porque é um absurdo. Rafael Cabral já vem falhando dois jogos. Se o cara não tá rendendo, Rodrigo Santana, entendeu? Tu tem que tirar. Tu tem que tirar e dar oportunidade pra outro jogador. O cara não vem rendendo, ele vem caindo de produção. Até começou bem, mas vem entregando a paçoca. A segunda vez, né, dessa vez também foi culpa dele, junto com o tal do Afonso e do Raimard, mas ele tava lá. Como zagueiro, ele devia ter se adiantado e não deixado o cara fazer gol. Entendeu? Não tô dizendo que a culpa foi só dele, mas também foi dele. Né, e naquele jogo ele entregou a paçoca lá fora, entregou a paçoca, quase entrega a paçoca no Mangueirão. Então esse cara já tá falhando demais, cara. Né, e eu acho que o jogador tem que se titular por rendimento. A gente tá caindo de rendimento. Cadê o João Nilson? O João Nilson foi sacado do time por quê? Por que que o João Nilson foi sacado do time? Entendeu? Quem é que escala esse Rafael Cabral? É o empresário? Né, porque tu tem que ser macho, cara. Se tu não tá escalando a porra do time, vai embora. Vai embora. Entendeu? Essa que é a verdade. Pra ficar com um técnico covarde, vendido, é melhor tu ir embora, meu irmão. Entendeu? Porque esse Rafael Cabral aqui não me agrada também. Tudo bem que é melhor do que ter o tal do Afonso aqui. Quer três zagueiros? Coloca três zagueiros. Então, Lídia, Rafael Cabral e Bruno Bispo, né, possivelmente vai ser o trio de zagueiros aí. Tá, galera? No meio aí, Diogo Batista, Bruno Silva, pode estrear, tá, pessoal? Pavane e Sávio. Vamos ver, né, esse Sávio tá fora de forma. Entendeu? Colocar por colocar, eu já não sei se tu vai fazer certo. Porque se ele tiver fora de forma, tá, ele vai comprometer. Entendeu? Informação de que ele tava parado lá em Portugal. E ele tava mesmo. Puxa o histórico dele na internet, no Google. Você vai ver. Entendeu? Então, no meio aí, Diogo Batista, Bruno Silva, Pavane e Sávio. Tá, galera? No ataque, até que me agrada aí. Jaderson, Pedro Vito e o Rodrigo Alves. Né, possivelmente o irmão vai ter um falso nove. Um cara que fica flutuando aí. Eu creio que seja o Pedro Vito. Mas não vai flutuar tanto e vai sair do estádio, Pedro Vito. Flutua ali, né, seja mais ágil, né, porque o tal do Ítalo tava muito parado, cara. Tava muito parado, sem vontade, pesado. Então, não faça o mesmo. Se movimente ali, procure o jogo. Procure o jogo. Eu sei que tu tem condições de fazer isso. Então, o Pedro Vito pode estar vindo como um falso nove aí. Né, o nosso trio de ataque. Jaderson, Pedro Vito e Rodrigo Alves. Possivelmente ele tá vindo com o 3-4-3. Eu defendo uma tese, tá, pessoal? Eu procuro ver se o cara é limitado. Sabe como? Sinceramente. Porque esquema de jogo, beleza. Tu começa com esquema de jogo. Pra mim, o técnico tem um leque de opções maior. O que ele faz? Ele vai adequando o seu esquema tático. De acordo com o decorrer do jogo. Entendeu? Se tu tá vendo que o esquema não tá dando certo. Porque naquele jogo contra o Figueirense. Na minha opinião, não tinha necessidade do Remo ter 3 zagueiros ali. Na minha opinião. Você pode até ter outra opinião. Entendeu? Então, o técnico que tem um leque de opções mais vasto aí. Com certeza. Vasto, né? Tá certo essa palavra? Então, com certeza, né? Tem uma chance a mais de vencer o jogo, cara. Tu não pode ser um cara engessado. Tu não pode ser um cara limitado. Tu começou com esquema. Tu tá fazendo a leitura do jogo. Se der pra te mudar o esquema no decorrer do jogo, muda, cara. Muda. Não tem problema fazer isso, não. Tá entendendo? Eu defendo muito essa tese. O cara que é engessado, coloca com esquema. E vai até o final com o mesmo esquema. Sendo que cada jogo dá pro cara no decorrer do jogo, de repente, mudar o esquema, estudando o jogo. Então, se der pra te fazer isso, só se der, Rodrigo Santana. Tu faz. Entendeu? Então, possivelmente pode ser esse time aí do Clube do Remo, que eu acabei de citar pra vocês. E se der, cara. Muda o esquema de jogo. Entendeu? Porque, se for pra errar, erra tentando, cara. Erra lutando. Entendeu? Não como nesse jogo agora, que o time foi desprincente. Entendeu? Com o time fraco do Figueirense. E o Aparecidense também é fraco. Mas tem que ser respeitado. Porque vai lutar, meu irmão. Pra não tá sendo rebaixado aí. Entendeu? Então, não vai ser brincadeira esse jogo aí, não. Beleza, pessoal? Esse é o possível time de titular. Vamos ver. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Entendeu? Tem que abrir o leque aí, pai. Abrir o leque, tá na hora. O ingresso para o jogo de segunda-feira, às 20 horas, tá, pessoal? Contra a Aparecidense, tá 30 conto. Acho até bom esse valor aí. 30 reais. Passou de 40 pra cima. Já acho salgado, na minha opinião. Pra ver jogo de perna de pau. De 30 conto pra baixo, tá ótimo o valor. Entendeu? Tá bom. Tá, pessoal? Então, ingresso 30 reais. Remo e Aparecidense, às 20 horas, no Mangueirão. Tá, pessoal? E como eu falei, não vai ser nada fácil. Pezinho no chão. Vão vencendo jogo por jogo. Eu creio que o Remo vai vencer esse jogo, mas fácil não vai ser. Esse ano, pessoal, os resultados... É a Série C em que os resultados estão mais ajudando o clube do Remo. Se o Remo estivesse fazendo a sua parte, era pro Remo estar lá nas cabeças, lá em cima da tabela. Mas quando todo mundo ajuda o Remo, o Remo não se ajuda, cara. Aí fica complicado. Entendeu? Então, o Remo tem que fazer a parte dele também. E outra coisa. Não caiam nesse papo furado que tem gente aí querendo iludir vocês. Não caiam nesse papo furado de 3 vitórias e 1 empate, pessoal. Sinceramente, bora analisar, cara. Bora pegar a tabela. O Remo precisa, cara, de 4 vitórias. 4 vitórias. Se o Remo fizer 3 vitórias e 1 empate, o Remo vai a 29 pontos. E o critério de desempate do Remo é péssimo. Péssimo. O Remo tá com saldo negativo de saldo de gol. Entendeu? No termo de vitória, tá empatado. Mas praticamente, nos outros critérios do Remo, praticamente perde em tudo. Entendeu? Então a gente não pode dar sopa pro azar aí, cara. Então a gente tem que fazer 4 vitórias, pô. É difícil, mas não é impossível, cara. Eu vou torcer, mas eu vou dizer que eu acredito vendo esse time jogar. Felizmente, tomara que pelo menos ele mude aí alguma coisa, né. Pra gente tentar jogar melhor, ver se a partida menos no sufoco. Mas é claro, o que importa é os 3 pontos. Mas não caiam nessa selada, pessoal. Se o Remo ficar com 29 pontos, o Remo não vai se classificar. Entendeu? Escute isso que eu tô falando. Eles ficam falando isso aí, que é pra eludir o torcedor. É 4 vitórias e ponto final, meu irmão. É 31 pontos. O Remo com 29 pontos, ele vai empatar com um monte de time. E no critério de desempate, o Remo vai perder e vai ficar fora do mesmo jeito. Entendeu? Até que seja 3 vitórias e empate. Esses resultados são resultados dificílimos pro Remo fazer. Mesmo sendo 3 vitórias e um empate. Porque o Remo, nesse campeonato todinho, o Remo não engatou uma vez 3 vitórias nesse campeonato. Entendeu? Então, os números não mentem. Tá, pessoal? Mas futebol, tudo pode acontecer. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá, pessoal? Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Um grande abraço pro nosso grupo de WhatsApp Fala do Leão. 9807-3767. Manda o WhatsApp que eu vou estar te adicionando. Se cadastre na NBET91, que é o nosso patrocinador oficial. Tem muita gente ganhando dinheiro pela NBET91, papai. E você tá ficando de fora. Beleza? É só fazer aquele joguinho maroto, você que entende de futebol. Vamos que vamos. Você não gosta de ganhar dinheiro? Vamos que vamos. Então, aposte pela NBET91. Tamo junto. É nóis, papai. Até a próxima. Fala do leão. É nóis.